O novo Bolsa Família foi recriado em 2023. Além de contribuir para a superação da pobreza, o benefício exige a manutenção da frequência escolar das crianças e o cumprimento do calendário de vacinação, além do acompanhamento pré-natal das gestantes. O programa atende a milhões de famílias, são mais de 14 bilhões de reais em transferência de renda. E para evitar fraudes, o governo federal lançou hoje um plano de ação que vai contar até com inteligência artificial para identificar irregularidades. O Bolsa Família atendeu mais de 21 milhões de famílias brasileiras em 2023. E para melhorar ainda mais a gestão do programa, garantindo que os recursos cheguem efetivamente a quem mais precisa, a Rede Federal de Fiscalização apresentou um plano de ação para este ano. Alcançar as pessoas que realmente têm o direito. Quem tem o direito ao Bolsa Família? Quem tem o direito a qualquer dos programas que tem como referência o Cadastro Único ou o Bolsa Família? Nós queremos dar o direito a quem tem o direito. A rede de fiscalização prevê oito grandes ações que envolvem monitoramento e melhorias nos programas sociais. Uma novidade é o uso de inteligência artificial para fiscalizar o programa. O governo federal vai cruzar dados de todos os serviços públicos para evitar fraudes e melhorar a qualidade do Cadastro Único, que hoje conta com 95 milhões de inscritos. Agora, com esse cruzamento de dados, com inteligência artificial, é possível a gente não só encontrar ali a fraude, mas inclusive quem que ousou fraudar. É a fraude.